Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e o Skysterix trazendo mais vídeos de Dragonair Silent Gods. Pessoal, nesse vídeo é como um... é como um testemunho falar assim. Eita mano, mas vamos lá, é... eu finalizei o Femander gente, finalizei o Femander, né, com muito custo, foi muito foda, consegui finalizar aqui o Femander, tá, que são os meandros. É... vocês podem ver aqui, eu cheguei aqui, consegui todos aqui os equipamentos que tinha ali, o avatar, o equipamento que tinha ali, no caso aqui da Havatrix. Esse equipamento gente, se vocês forem querer obter ele, ele é muito bom, tá, só pra vocês terem uma ideia, eu fui colocar esse equipamento aí no menu, na batalha contra o Vortex ali, o Malinos, e eu fiz 10 milhões a mais de dano, tá. E ela fez mais, mais dano do que eu esperava. Então foi totalmente insano ali, certo, né, um equipamento aí que é totalmente recomendado, então, é... vale a pena, vale a pena ter esse equipamento aí, tá. Então eu fiz o que, batalha do mundo, batalha de ontem com o Malinos e eu consegui chegar praticamente nos 40 milhões, tá. E eu utilizando somente a Gurtin com o Nord, tá bom, que é o Nórdico, certo. Mas gente, é... aqui, assim, eu quero deixar aqui a minha experiência e... e falar pra vocês o que que vocês devem fazer, né, com relação à batalha da Havatrix aqui. Eu tava... é lógico que eu tô fazendo os vídeos em inglês, né, principalmente minhas lives, né, trazendo as lives em inglês, pra poder atender o meu canal, meu novo canal, que é totalmente em inglês, pra comunidade internacional, né, e também servir como ajuda pra eles. Mas, aqui, gente, olha só, é... se vocês tiverem curiosidade, pra vocês verem a batalha, tudo que rolou ali, na parada, é só vocês irem no meu canal novo, lá no SkySelix Gaming. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá, eu vou mostrar aqui pra vocês o que rolou lá, é... pra vocês terem uma ideia, porque... Foi algo totalmente insano, tá, foi totalmente insano, né, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei feliz de ter... de ter chegado na onde eu cheguei, né, então... Mas foi uma luta, foi uma luta, tava fazendo a live, tem vários, tem três lives importantes lá, que é dos meandros, tá, e... enfim, né, eu vou chegar aqui, vou mostrar pra vocês agora. Agora, né, olha só, gente, é... tá aqui, ó, então, aqui, ó, tem três batalhas, começando aqui nos meandros, né, de 170, né, eu passei pela aranha, tudo, mas aqui, ó, são batalhas difíceis, tá, e aqui é onde eu demorei quase seis horas, praticamente, pra poder finalizar os meandros, certo? E... pra poder matar a Ravatrix, eu utilizei ali a composição de explosão de gelo, eu só tive que fazer uma mudança por parte dos meus campeões de ataque, coloquei eles com um pouco mais de defesa e tal, pra eles morrerem fácil, né, então... Consegui passar, matei a Ravatrix muito rápido, tá, muito rápido mesmo, mas o problema foi chegar até lá, certo, pra poder matar a Ravatrix, né, mas, gente... A... a... o estágio 175 dos meandros é... é... é diabólico, é diabólico, é uma parada bem complicada, mas... é... eu ainda considero... A batalha contra o Krishna, uma das batalhas mais difíceis que eu tive no meandros, tá bom? É... tem o Krishna, vocês lutam, se eu não me engano, é na 151, acho que é na 151 ou 54, alguma coisa assim, a 154, tá, lá na 154, mas na 151 já começa a ficar difícil a coisa, certo, mas... O Krishna é muito difícil, muito difícil, então a mesma batalha que tem na 154, repete novamente na 171, e... E... a 171, 172, se eu não me engano, tá, mas, gente, é... a dica primeira aqui que eu quero falar pra vocês, RNG Se... você... se você foi lutar a batalha, você viu ali que quase deu, vai e tenta de novo, mano, quantas vezes você puder, RNG, velho, é uma coisa louca Teve batalha aqui que eu fui tentando 10 vezes, bum, 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 e na décima conseguiu, outras lá que foi 20 vezes e na vigésima conseguiu, tá Com relação a batalha do Krishna, só pra vocês terem uma ideia, foram mais de 200 tentativas, mano, pra poder passar pelo Krishna, tá É... mexendo em herói, mexendo... é... principalmente artefato, gente E... o artefato que eu recomendo pra vocês, quando vocês forem lutar, né, então eu vou... eu vou aqui no jogo agora pra vocês, tá O artefato que eu recomendo aqui, voltando aqui no jogo É... vamos lá, vou sair daqui Tá, então vocês vão nos seus heróis, né, vocês vão nos heróis que vocês tiverem, né, então... herói Então tá aqui, né, então aqui, artefato não, é... é equipamento, tá Equipamento, gente, os equipamentos que são os azuis aqui, ó, o Mona Lisa, né, o... o caçador, o... o caçador aqui, ó, os dois, tá Esses dois, os equipamentos da linha azul Definitivamente, o caçador, vocês tem que ter ele, gente, porque é o set, é o equipamento de atordoar, tá Praticamente teve muito das batalhas ali que eu tive que colocar esse equipamento em quase meu time inteiro, tá bom E o Mona Lisa é questão de... presta de habilidade, né, que eles chamam de skill haste Então, gente, esse aqui, ó, também funciona principalmente, é... quem tem os Arloth, né, saca Então, assim, se você estiver lá, heróis de controle, gente, ataque em área, usa esse equipamento aí neles, tá bom Né, fora a questão aqui do Proteção Ancestral, tá, e o Siril, porque o Siril dá aumento de ataque pro time E o Proteção Ancestral ajuda em termos ali pra manter o time de vocês vivo, certo Mas, gente, definitivamente, se tratando de meandros, equipamento azul na parada tem que tá lá, tá bom Tem que tá lá, tá, é algo que vocês não podem deixar de buscar, certo É... praticamente isso, né E... termos de herói, gente É... esse cara aqui é o rei, tá É... o Hipecas, quem tirou o Hipecas aí, mano No meandro do cara é foda, velho O cara é foda, vocês sabem que já é difícil lutar contra ele lá A Quai City também, ela é uma rainha, uma deusa lá, certo Então, esses dois aqui, ó, muito bom O Behringer, eu cheguei a usar uma batalha ou outra por causa que ele tem o Healing Reverso ali, né Que acaba sendo muito bom, né Mas o que eu conto mais foi esses dois aqui, certo Aí, fora Dentre os épicos aqui Horus Gente, Horus, o cara é foda, o cara tem controle muito... um tanque muito útil lá O Adolfos, por parte do escudo, certo A Tia, por causa da passiva dela, né Que ela também reduz dano ali, aquela coisa toda Ela é muito útil também, muitas das vezes A... o Zarloth O Zarloth é um deus lá É um deus nos meandros, gente, o Zarloth, tá A Irma ajuda muito também, por causa que ela tem redução de ataque aliado Pro time aliado, na ultimate dela Ah... quem mais aqui? O Frubó, como tanque Também me ajudou muito, tá O Frubó como tanque É... E daí eu vou falar desses dois aqui, ó Os dois aqui que são, no caso aqui, a Megan Por parte da habilidade de batalha dela Que recai com a habilidade É... derradeira Dos heróis de vocês E o Quarry como um curandeiro, mano Tá Então, praticamente, gente Esses heróis aqui Praticamente foram os que eu mais usei Nas batalhas Tá bom? Com relação aos meandros Tá? Com relação aos meandros Foram os que eu mais usei lá Certo? Então, eu já deixo aqui a dica pra vocês Referente a esses heróis Mas, definitivamente Equipamento azul, gente Se vocês puderem usar os equipamentos azuis ali Abusem deles Tá bom? E... Não se esqueçam do RNG Mas, consegui passar Agora a luta é outra Ver se eu consigo avançar Com relação aos pilares Né? Eu já avancei muito já, mano Na verdade, né? Então, hoje Eu vou tá lá no canal meu em inglês Né? No ScarcerX Gaming Eu vou tá lá jogando Os pilares Pra poder finalizar os pilares ainda hoje Eu vou tentar finalizar ainda hoje o pilar Tá? Então, eu vou... Aqui, ó Tá pouco, tá, gente? A gente tá... Pilar, eu tô focando nos pilares Pode vir aqui, ó Então... Eu vou... Eu vou tentar Tentar finalizar isso aqui ainda hoje Falta pouco, tá? Então, eu tô no caminho ali Né? Então, eu vou ver se eu consigo terminar Pra poder ter equipamento lendário Né? Mas, eu tô ali na luta ali Pra poder finalizar isso rápido, tá bom? Praticamente isso, tá? Então, tá aqui o vídeo É um vídeo rápido Simplesmente pra poder falar a experiência, tá, gente? É algo totalmente insano Totalmente fora de nexo Na minha opinião Né? Não deveria ser assim Em termos de dificuldade Eu falo assim pra vocês Referente a outros jogos Que eu jogo Esse aqui foi o que mais me estressou Com relação às batalhas Por parte dos meandros ali Tá? Eu nem falo a questão dos pilares Aqui que também tem que ser O grau de dificuldade Mas É totalmente É Algo que tipo Fora de série Tá bom? Mas é isso, gente Curtiu meu vídeo? Deixa o curtir do meu vídeo Obrigado a todos Seguindo no meu canal Espero que esse vídeo ajude vocês E vejo vocês no próximo vídeo Assim que possível E até a próxima Fui E... Se inscreva no canal.